Música Quando nós nos convertemos Deus poderia muito bem ter nos arrebatado para nos vermos Deus nos deixou aqui por causa de alguma coisa não porque Deus queria nos ver a viver na terra mas porque Deus queria nos ver a transformar a terra eu vou acanar para algum profeta, menúcio, doutora porque só tem a pessoa que está ali e você sabe que os homens estão chamando de Deus onde você estiver o lago da estrada não pode pular o tipo onde você estiver tem que ter um dança se ladei o membro da minha o que tem que parar da minha vida porque você chegou se ladei o maluco da luta porque você tem que parar porque você chegou onde o homem de Deus chega a lutar para não chegar com ele alguém não entendeu? Amém, papá o que é que você entende sobre o seu ministro? BANAMISO, papá BANAMISO, papá BANAMISO, papá se você é como pastor tem um bruxo o que é que o seu povo vai fazer? BANAMISO, papá se o papá quer torneir o que é que você o que é que você o que é que você escuta eu sou cansado da geração que tem um verbo cadê a geração que Jesus disse? as pontas do forno não prevalecerão contra a igreja BANAMISO, papá não, não, não vão ser uma balança o que é que você vai falar? BANAMISO, papá BANAMISO, papá BANAMISO, papá BANAMISO, papá BANAMISO, papá BANAMISO, papá são os demônios que provocam cáncer no corpo das pessoas São os demônios que protegem a filha financeira do povo de Deus São os demônios que impedem uma mulher de gerar filho São os demônios que provocam câncer no corpo das pessoas São os demônios que provocam câncer no corpo das pessoas Cada vez que você está um maluco comendo luz na rua Totalmente fora de si Inconsciente existe um demônio a provocar isso Agora os homens de Deus que vão fazer isso